Do infinito mar, na vasta imensidade e sob a infinidade do esplendente azul Queremos educar a nossa mocidade, fugindo a vida inerte e penso atrás paul Olá equipe, nós estamos numa atividade com o grupo Escoteiro do Mar, com o décimo grupo, com o nonagésimo grupo, com o quarto, com o décimo também participando. Nós estamos aqui, no momento, na área de proteção ambiental, em Guapimirim. Juntamente conosco, estão vários sêniores e pioneiros desses grupos, a qual falei, participando, portanto, dessa atividade, um grupo Escoteiro do Mar, aqui do Rio de Janeiro. Nos escoteiros do mar Na progressiva paz Nos dias de perigo Nas horas de alegria Ou quando o reinador É sempre o mesmo mar O nosso grande amigo É sempre a mesma pátria Sábado e domingo Essa atividade aí com o grupo Escoteiro do Mar A 123, o quarto O décimo, o 90 O que você achou nesses dois dias, sábado e domingo Agora nós retornando Estamos agora nesse exato momento aqui do canal No Rio Guapimirim Nós estávamos acampado na área de proteção ambiental Enfim O que foi passado e o que você achou Diga a sua expectativa de como foi esse evento Com o companheiro Com o companheiro Com o companheiro Muito amor a É isso que é Ainda mais agora nessa era do sedentarismo digital Todo mundo tem que melhorar Então Aproveita aí as imagens Aproveita tudo E vamos fazer o escotismo na prática Aprender fazendo O escotismo do mar Maravilha Obrigado Daniel Daniel E aí Daniel, beleza? Beleza Gostou do evento ontem e hoje? Gostei Do que você mais gostou? É bom esses eventos para você ganhar experiência A experiência nesses eventos é tudo Maravilha Preparado para o grande jogo? Preparado Maravilha Personalidade O rio Guapimirim É assim que vai suceder Foi excelente atividade Subida do rio Guapimirim Com os grupos em conjunto Vamos até a reserva ambiental Do rio Guapimirim E agora Hoje día 1º de setembro Estamos fazendo O retorno Fazendo essa navegação É chamada navegação em canal varredo Nós temos as margens muito estreitas do rio Guapimirim, lixos assoreados, vegetações nativas, então a navegação é muito restrita. E o pessoal está de parabéns, a guarnição, estão todos atendendo a contento, aos conselhos da chefia, estão tendo essa oportunidade de ter contato com a natureza efetivamente. E privilégio para poucos escoteiros do mar, fazer essa subida do rio. Nós estamos a duas horas de atividade restrita no rio Guapimirim, uma excelente atividade, chefe de jovem. E aí filhão, estamos no leme. E aí, o que você achou do evento ontem e hoje? O evento foi bom, o evento foi bom. E uma coisa que eu gostei também foi ter recebido aprendizado, que eu estava muito tempo fora do mar. Maravilha. Olha lá a equipe lá atrás, olha lá. Pronto conosco. Olha, a atividade foi maravilhosa. O que a gente pode proporcionar para as crianças? Oportunidades que elas não têm no dia a dia da sua vida. Você poder navegar nessa paisagem, em rio, é muito difícil, porque não é comum e nem sempre tem adultos como nós dispostos a se doar, a fazer essa fascina que a gente faz com nossos escoteiros. Hoje a gente, se for fotografar agora, a gente vai ver ali um monte de escoteiros dormindo, mas não que não estejam curtindo. É porque eles estão cansados de lidar atividade, porque curtiram, porque gostaram. E a natureza, ela realmente é encantadora e faz esse processo com a gente, de dar toda a adrenalina de uma vez e depois poder tirar uma choneta nessa coisa gostosa que a gente está pegando aqui agora, que eu só não posso fazer porque estou de proeira. Parabéns. Parabéns, chato. Obrigada. É sempre um prazer maravilhoso fazer isso aqui. A gente deixa as vezes de estar com a família, o sangue e a família, da onde a gente nasceu, para estar com aquela família que a gente escolheu. Sempre alerta, certo? Sempre alerta. Sempre alerta, escondei o fim, fim, com o irmão e companheiro, fim, fim. Encontra bem tua promessa, o teu lema é servir. Encontra bem tua promessa, o teu lema é servir. Qual o seu nome? Pabllo. Pabllo? E aí, o que você achou desse evento? Ontem, hoje, domingo, voltando, retornando. O que você achou? Gostei. Gostou? Dos jogos também. Uma nova expectativa, um novo conhecimento, né? Você é do qual grupo? Décimo de ano. Décimo de ano. Beleza. Beleza. Estamos aqui, já saindo do Rio Guapimirim, nessa atividade, hoje, domingo, ontem, tivemos o dia todo de vários eventos, com o pessoal do 123, 90 de mar, do décimo, do quarto, com a equipe animada, de pioneiros, sêniores, coteiros, todos juntos participando desse evento. Portanto, nós estamos saindo do Rio Guapimirim, portanto, nós estamos saindo do Rio Guapimirim, estamos agora entrando aqui na Baía de Guanabara, voltando agora para o nosso QTH. Nós vamos passar primeiro no grupo 90 Gmar, que fica na Ilha das Flores, nessa atividade, onde cada grupo vai deixando suas pertenças e fazendo, portanto, a parte final desse evento. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL